Vou cantar pra vocês a pedido da minha amiga Marinalva Ela gosta dessa música e disse Cante para o povo de Tanque Novo Um milagre aconteceu na minha vida Estou aqui para agradecer a Deus Eu estava num abismo tão profundo E hoje posso guiar os passos meus O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi ele quem me tirou Trouxe luz pra clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me tirou Trouxe luz pra clarear os meus caminhos Como posso me esquecer de Jesus Cristo Trouxe luz pra clarear os meus caminhos O homem não é dono de si Sem Jesus não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Numa cruz Numa cruz pra clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me tirou Trouxe luz pra clarear os meus caminhos Numa cruz pra clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me salvou Numa cruz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.